E aí pessoal, estamos de volta com mais Resident Evil 3. E no vídeo passado nós pegamos a chave do Deus do Tempo. Filho de uma puta apareceu, né? Vamos usar o cabo, vamos usar o cabo. Hum, toma um choque. Dropa, 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 dropa. Oh yeah! Partes B. Agora eu posso montar uma arma, vocês vão ver eu montando uma arma. Se eu tivesse... Como é que ele levantou? Eu devia ter empurrado ele escada abaixo. Bom, tirando isso, né? Então é, eu vou poder montar uma arma. Essa... A arma vai ser a... Eles chamam de, acho que é Eagle 6.0. Olha o que, ele é um revolver que tem uma mira telescópica. Ou seja, além de atirar mais rápido, ele se não me engano tem chance de dar headshot nos zumbis. Eu não consigo usar agora. Então esse revolver aí é... O único problema dele é que, apesar de eu não ter falado isso antes... Esse Incident Evil tem um sistema de experiência na criação de balas. Então é... Quanto mais balas você cria... É, mais experiência você ganha. Aí você tem a chance de criar balas especiais. E essas balas especiais, elas são mais potentes... Que as balas comuns. Porém você não pode usar elas em armas... Especiais. É o único contra da... Dessas armas especiais. Fora isso elas são... É... Melhores... Que as armas comuns do jogo. Nem todas, na verdade. A... Se não me engano... A doze... Ela veio uma... Doze especial. Que ela é uma doze de cano cerrado. E apesar dela... Atirar mais rápido... Ela... Eu acho que ela é um pouco mais fraca. Pra matar alguns inimigos. A coisa do passado. A coisa do passado. Eu acho que é isso. Cristal... E... Eu acho que é... Lombar. É... Era isso mesmo. Aí... Agora veio uma engrenagem de ouro. E... Antes de eu ativar aquela... Torre do relógio. Se me lembro bem... Aquele... Aquele... É... Se você era... Obrigado a lutar contra o Nemesis. Era isso que eu tava... Lembrando. Então é... Pra quem for jogar esse jogo, né? Fica aí a dica. Encham... Encham... Os bolsos... Da personagem de... Armas e munição e vida. Aonde der pra se colocar... Enfiar munição e vida... Se enfia... Vida não é... Erva... Salatinha de spray aí... Porque a batalha no... Hard... É difícil. No Hard é difícil. Se você não estiver com as armas certas. Mas a batalha... Mesmo no Easy... Ela é um pouco... Difícil. Se você não estiver com as armas certas. E também... Sempre salvo no jogo. Eu tava... Tentando fazer um speedrun desse jogo uma vez. E... Fiz a proeza de não salvar o jogo nenhuma vez. Pensando... Eu sou o bonzão, né? Vou zerar o jogo... Não vou salvar... Aí vocês já imaginam o que que deu, né? Morri bem na batalha... Com... Com o Nemesis... Nessa parte. Então não seja como eu. Salve um jogo. Ele... Isso te salva... Um bom tempo... Mais pra frente. Bom... Acho que eu vou pegar isso aqui. Deixa eu pegar um pouco disso. Vou guardar esse revolver. Olha lá. Eagle 6.0... Deixa eu pegar o Lança Granadas também... Com essa Granada. Cronos Engrenagem Agora as engrenagens giram E isso aciona a torre do relógio Então vamos ver se já estou preparado Minha vida, vida, munição, munição O que quer dizer com esses caras? Sim Então está na hora de matar os negros Nossa, que beleza Quando a gente vê isso pelo menos Eles estão salvados Lá aqui É finalmente terminado Filho da puta O helicóptero dos outros Não é você que paga Fui, sou sua companhia Sou, sou lesado É faith Fiquei aut offerings Um helicóptero dos caras que Te contrataram e se vem de Uber Mas que apelação! A bazooka está pegando a tua mão! Nossa, o viado vai levantar! Oh, isso não vale, esse ataque não! Opa, eu não desviei! Meu Deus! Não, solta! É, o que eu falei? Era difícil. Bom, eu vou pausar isso aqui um pouco e quando nós voltarmos, vamos estar nessa parte de novo. E aí, estamos de volta! É, não consegui fazer a cagada de morrer no jogo, mas dessa vez eu estava preparado para o meu salto. Ah, eu errei o tiro! Não, solta! Bosta! Por que ele veio me dar soco? Está bom! Não, solta! É, não é. Mas se eu forneço, eu vou ter uma espécie de rar. É, não é! Não, solta! Eu falei que essa parte era difícil Peraí, morreu agora Agora ele anda no fundo Vai lá pra cair no fogo, isso que é engraçado Ai Gil, sempre preocupado com os outros Tomou uma... sei lá o que do Nemesis no braço Gil, Gil Ei, não me die Gil, Gil 1º de outubro, noite Eu me enganei com o som do fogo caindo Eu não acredito que ainda estou vivo Então essa era... se não me engano é uma das batalhas mais difíceis que tem contra Nemesis Especialmente se você está no hard Carlos? Parece que nossos roles foram revertidos de quando nós nos conhecemos, hein? Não se preocupe, Gil Essa capela está segura Eu fui infectada pelo vírus, não é? Ei! Take it easy I'm okay Don't feel any pain But that's what bothers me If I can't feel anything, then what does that mean? Don't give up, Jill I'll take care of you Whatever you do, don't let that virus beat you É É Bem fácil falar Ah, ele já tem o Rick Ribbon Ah, agora com o Carlos A gente joga com o Carlos, né? E ele Além dele ter a metralhadora Que os criadores do jogo fizeram a gentileza de deixar com 100% Ele tem um revolver Então, é Essa parte vai ficar por aqui Porque eu ainda vou ter que Se não me engano, eu tenho que avançar mais um pouco E eu tenho que vir aqui E eu acho que não vai dar pra concluir tudo no... Dá até dar, né? Mas vai dar um vídeo de uns 20 a 30 minutos, então O vídeo vai ficar muito grande e vai demorar muito pra mim dar o upload Então, é No próximo vídeo nós vamos procurar a cura do vírus para Jill E, então Até a próxima!